Não tenho culpa se teu beijo encaixou tão bem Bem, bem, bem Diga sempre Seguir Quis só de te contar Minha Paraíba maravilhosa! Oi, Pilar! Chegamos! Seu desejo Não tenho culpa se teu beijo encaixou tão bem Se meia hora depois que a gente se solta Então por que não tome aqui? Minha camisa pode ser o seu pijama Se preferir cê pode ficar a semana Porque por mim você nem ia embora Muda pra minha vida E vem se apertar comigo Aqui cabem as suas coisas Nosso amor inteiro E eu não me importo em ceder espaço Pra caber com os dois E a cama de casal E eu não aguento depois Não tenho culpa se teu beijo encaixou tão bem Se nossos olhos não tem olhos para mais ninguém Se meia hora depois que a gente se solta Então por que não tome aqui? Minha camisa pode ser o seu pijama Se preferir cê pode ficar a semana Porque por mim você nem ia embora Muda pra minha vida E vem sem aprender comigo Aqui cabem as suas coisas, nosso amor inteiro Eu não me importo em ceder espaço Pra caber nós dois Muda pra minha vida E vem se apertar comigo na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas, nosso amor inteiro Eu não me importo em ceder espaço Eu faço pra caber nós dois E a cama de casal eu arrumo depois Eu arrumo depois Não tenho culpa se teu beijo encaixou tão bem Muda pra... Então diz Então diz E o que? E a cama de casal eu arrumo depois Aqui cabem as suas coisas, nosso amor inteiro Eu não me importo em ceder espaço Pra caber nós dois E a cama de casal eu arrumo depois E a cama de casal eu arrumo depois E a cama de casal eu arrumo depois Eu não me importo em ceder espaço pra caber nós dois E a cama de casa eu arrumo depois Coisa mais linda, Alessandro! Sejam bem-vindos ao nosso show Seu desejo Somos nós Somos nós Vocês estão prontos? Eu não me importo em ceder espaço Sentimento acabou Já superei, não vou mais me iludir E agora vem dizer que se arrependeu Você me tinha nas suas mãos e me perdeu E quando eu te amei Você só me usou Era teu meu coração e não me cuidou Era pra você meu mal Mas só me fez chorar E eu aprendi a desgostar de ti Sentimento acabou Adeus aquele amor Já superei, não vou mais me iludir Mãozinha no céu assim Mãozinha no céu assim E agora vem dizer que se arrependeu Agora você me tinha nas suas mãos e me perdeu E quando eu, eu te amei Era teu meu coração e não cuidou Era teu meu coração e você não cuidou E agora vem dizer Pra cima de mim não Você só me fez chorar Você me tinha nas suas mãos e me perdeu E quando eu, eu te amei Era teu meu coração e não cuidou E quando eu, eu te amei Você só Era teu meu coração e não cuidou Paraíba do meu coração A noite começa agora Tudo eu gosto em você O seu jeito me faz ver Te amar é simplesmente demais E tem um gosto de maçã E o cheiro de hortelã Algo que eu sempre quis pra mim Vou dizer E a Deus tem o que agradecer Segura pra mim, segura pra mim Segura baixinho, segura aí pra mim Segura aí, segura aí Vou pedir aqui ao pessoal da segurança Por gentileza Pra ter calma e que seja resolvido da melhor forma Por favor Porque vocês estão também machucando as outras pessoas ao redor Por gentileza Pra gente poder resolver isso e Se essa pessoa não quer fazer parte do evento Coloca pra fora Porque Não é porque a festa é na rua Que tem que ser bagunça, né? Então amigo, vai pra casa mais cedo, tá? Obrigada ao pessoal da segurança Por entender Vai, leva pra casa Aquele que quer ir pra casa O pessoal aqui quer cantar Quer curtir Quer beijar na boca E beber até de manhã, não é isso? Então tá ótimo Obrigada aos meninos da segurança Vamos na cabeça? Vambora Tudo eu gosto em você O seu jeito me faz ver Te amar é simplesmente demais E tem um gosto de maçã E um cheiro de hortelã Algo que eu sempre quis Pra mim Diz Eu vou dizer A gente ainda tem um problema aqui na frente A gente ainda tem um problema Porque tem criança aqui, ó A gente ainda tem um problema Eu te encerro É abenço Eu te escuto Eu te aqueço Eu te encerro Eu te encerro Eu te encerro Pra você Pra você Pra você Pra você Tudo eu gosto em você O seu jeito me faz ver Eu te amar é simplesmente Eu te mais Eu te mais Tenho um gosto de maçã E um cheiro de hortelã Algo que eu sempre quis Pra mim Vou dizer E a Deus tem o que agradecer E você E você Tem escuto A mim Então Então Eu te encerro Eu te encerro Desejo Realizo Fala que eu te escuto No frio Eu te aqueço Na chuva Te protejo Tudo te concedo Porque o meu amor Vai se sobrar Sopra Só pra você Pra você Só pra você Pra você Pra você O meu amor É pra você Tudo eu gosto em você O seu jeito me faz ver Te amar é simplesmente demais Alessandro Vamos ouvir essa galera cantando de pertinho Essa canção Bora, então chama Então Peça que Eu amo A mim Eu te aqueço Desejo Realizo Fala que eu te escuto No frio Na chuva Te E tudo te Porque o meu amor Vai se sobrar O meu amor É pra O meu amor É pra O meu amor É pra Você Só pra você Pra você Pra você O nosso amor É pra você A nossa prioridade São vocês Essa noite Vamos de sucesso Bem prefeito Alô Benício Vem Paraíba Minha história De amor Com você Amor De cinema E TV Com ninguém Mas pode acontecer Paixão Assim ninguém Viu Nunca existiu Como a santaninha Perfeita Sem medo De amar Complicidade No ar E aí Eu só queria dizer Que meu amor Como escrever no papel Porque não dá pra explicar Não tem explicação É que somos nós Bebê O seu desejo Minha história de amor Com você Com você Amor De cinema E TV Com ninguém Mas pode acontecer Paixão Assim ninguém Viu Nunca existiu Essa história E a perfeita Sem medo De amar É a complexidade No ar Eu só queria dizer Que meu amor Como escrever no papel Porque não dá pra explicar Eu só queria dizer Que meu amor Por você É muito mais Do que a soma Das rodas No ar Como escrever no papel Não cabe Não dá Uma história de amor Com vocês Mas só começar Comigo Algo igual Se tornou fatal Eu era apenas O seu amigo Entro no meu quarto Violão largado E o papel de bombom Do lado Onde escondido O tempo O coração Estreito eu e você Mas não A perceber Porque eu gosto Muito De você De você Mando sinais Mando sinais Pra você Coisas assim Acontecem Mas eu nunca imaginei Comigo Algo irreal Se tornou fatal Eu era apenas O seu amigo Entro no meu quarto Violão largado E o papel De bombom Do lado Onde escondido Tem o coração Estreito eu e você Quem sabe Pode ser Mas não A perceber Porque eu gosto Muito De você Mando sinais É que eu Mando sinais Pra você Na minha guitarra Thales Vilana Deixa eu Os meus treinados Gruja teclas Chef Defina minha percussão Brian Alessi Das Becks A minha safra Na perna longa Cheio do verso Meu baixo Gleandro Aulis Na minha batera Você nos vai O seu desejo Mas não A perceber Eu gosto muito de você De você Mando sinais Mando sinais pra você E eu mando sinais pra você Mando sinais pra você Talvez me Tem alguém feliz aqui hoje? Que delícia, meus amores. Obrigada pelo carinho, pela presença, pelo respeito de cada um de vocês com a gente. A noite que tá maravilhosa e tá só começando Pra todos nós, não é isso, Alessandro? Certeza, Tchê. E já agradecendo aqui a todos vocês Por terem vindo, estado com a gente aqui hoje Obrigado pelo carinho. Ao nosso prefeito Benício, a primeira dama E o Iana, isso? E o Iana, teve lá pra gente. O Iana maravilhosa Teve lá no camarim, um beijo muito especial Benício, querido, também. Obrigada pelo convite Pela escolha. E o Iana é desejera, viu? Ela me disse que ela é desejera O oficial. Um beijo muito especial pra ela Nosso parceiro Jonas. Alô Jonas Tamo junto, Jonas. Matheus Alô Fábio. Quem mais? Obrigada, obrigada pelo carinho dessa galera Incrível. Camarote Show se fazendo Presente aqui com a gente essa noite Meu amigo Firmo Nosso querido empresário também Um beijo muito especial. Minha maravilhosa Está aí, toda poderosa Oi Cubano tá ao vivo com a gente? Um beijo, Cubano. Toda a galera Aqui já presente, marcando E levando pra você em casa, né? Meu querido Daniel Almeida Já está presente Contou essa segurança hoje Vou te dizer, viu? Tá demais, tá demais Eu quero saber o seguinte Vocês já estão todos conectados Com os baús do seu desejo? Passa os baús hoje? E agora? Eu passo dois, eu passo três Eu passo qual, hein? Três? Aquele que tem aquela música Que diz assim Vocês não conhecem Não precisa cantar Você não conhece, tá bom? Eu lembro beijos que você conhecia Sal na pele E você me lambia E eu dizia Eu lembro a cara que você fazia Será que eu lembro que não existia E você dizia Faço esse baú? Faço esse baú Com vocês, baú trem Me perdi só pra te encontrar É loucura O que eu sinto de sair O que eu sinto de sair É lógico que é Satisfaz o meu desejo De amar Nem me sacia Com seus beijos Você é demais Você é demais Você é demais Quem é? Sou eu Eu vim aqui só pra ver você Finge que estava passando Tá fazendo agora um mês Até parece a primeira vez Você espalha Na luz do sol E nem me lembra de nada mais A vida é um sonho A vida é um sonho E você é parte de mim Importante demais Assim Talvez assim Como o calor Quem sabe diz meu amor Vem pra ser feliz Tudo que eu quis Não diga nada Vem pra mim Não diga nada Vem pra mim Toda noite eu espero E você nunca vem Se não for com você Não quero com ninguém Pois eu só te encontro Aqui dentro de mim Ilusão pro meu coração Que isso é tão ruim Só quero saber Então diz Onde está você Que não vem me ver Vem ajudar a mandar A solidão embora Sem amar você Nada quero ser Olhe nos meus olhos E diga o que você E diga o que você Vem quando eles vêm Que você me vê Eu li as suas cartas Beijo alegre Meu Deus Que homem forte Que me contempla Que me contempla Sou seu mas eu não posso ser Sou sua mas ninguém pode saber Amor eu te proíbo De não Não me querer Será que tudo o que Será que tudo o que O tempo não mudou Seu jeito de gostar E que ainda gosta De mim De mim Sem teu amor Nada é igual Eu tenho medo Que essas paredes Vão guardar Todos os nossos segredos Sem teu amor Eu fico mal Como eu te quero E cada dia sem você É mais um dia Que te espero Hoje no rádio ouvi Nossa canção tocar Sente meu peito apertar Meu coração Seu amor Que me deixou Nessa solidão Estou sem caminho Não tenho mais direção Volta pra mim Eu só penso em você Seja onde for No inverno ou verão Em qualquer situação Vou te amar Louca por ti Sempre vou lembrar A nossa Eu sempre vou Lembrar A nossa música Eu sempre vou Lembrar Eu sempre vou Lembrar A nossa música Sempre vou Sempre vou Lembrar Sempre vou Lembrar A mesma lua E amanhã Quem sabe Amor Se haverá Uma paixão Uma aventura Ninguém sabe Ninguém sabe amor Onde levo os caminhos Dessa estrada Não 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 Mas vou arriscar Vou abrir Todas as portas E Te quero amor Eu quero sim Eu prometo Eu te dou Minha palavra Isso é amor Eu só penso em voltar Pra nossa casa Pra nossa casa Eu sempre vou Te amar Eu sempre vou Te amar Toda madrugada Chorando o gelo Que você me deu Achando que você Já me esqueceu Nem sei se foi você Ou se foi eu Menina Menina Eu tô ficando Com uma sensação Que eu fui a pista E você o avião Você é outra E eu a estação Sou feliz Sou feliz Vocês! E eu dizia Eu lembro a cara Que você fazia Oh baby, I love you Oh baby, oh baby, oh baby I love you Sei que errei Passei por cima de tudo Quis ganhar esse jogo Mas não soube jogar Eu me enganei Vi a porta apertar Fui em busca de um sonho Mas te vi que acordar Quando senti que o mundo Vinha desabar Eu me peguei Pensando em você Me deu vontade De trocar seu coração Então gritei Quero ouvir Que eu amo você É meu o meu coração Você é meu mundo E eu nunca mais vou te deixar Oh man Você é quem me faz feliz Você é meu sonho Que eu nunca mais quero acordar Eu entrei na sua vida Pra te amar Eu entrei na sua vida Eu me acostumei a chamar Pelo seu nome E ouvir a sua voz toda Eu me acostumei a dormir Eu me acostumei a dormir Abraçada com você Abraçada com você Baby Abraçada com você Sou seu amor Me faz feliz Feliz demais Sem seu amor Não vivo Nunca mais E abraçada com você Eu me acostumei a dormir E abraço eu adoro Hoje o amor chegou Despertando dentro de mim Desabrochando como uma flor Que se abre para os sonhos em fim Eu não sei o que vai ser Eu não sei o que fazer Vou sem medo de usufruir Sem receios de me entregar Eu quero a voz, asa ouvir E a luz de Deus me guiar Vou viver sem temer De ser feliz não abro mão Vou viver pra você Eu vou rasgar meu coração Vou viver pra você É o seu desejo Vou abrir meu coração Na palma da mão Tchau, tchau, tchau É isso Quem gostou faz barulho que a gente gosta Uh, que delícia hein gente Meu Deus do céu, que maravilha Tô vendo vocês bem apaixonadinhos essa noite E essa noite tá prometendo, viu Já que a gente tá falando em promessas Tem alguém aqui solteiro essa noite? Ninguém tá pegando ninguém aqui em Pilar? Todo mundo conhecido, né? Fulano que é ex de fulana Belteno que diz que é solteiro, diz que gosta de mulher, mas também não é bem assim Eu sei de tudo Lá na minha cidade também tem Mas por falar em promessas Parece que tem alguém querendo casar essa noite Um péssimo dia para os solteiros Quem é o galã? Quem é o galã? Quem é o príncipe? Vem pra cá, príncipe Oi Parece que a princesa não sabia Vem pra cá Oi, linda Tudo bem? Oi, linda Como é que você chama? Magali Já começa a chorar, Magali Que é hoje Oi, querido Tudo bom? Como é que você chama? Daniel Daniel? Daniel Por favor De joelhos, Daniel Conta pra mim por que você escolheu ela para ser a mulher da sua vida Porque em poucos momentos Tudo foi único E vai ser eterno Magali Faz seu pedido, Daniel Magali Você aceita casar comigo? Aceito Assim Daniel Almeida No momento único Em acústico Por gentileza É Diga assim 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 Então Case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo Diga assim Pra mim, Pilar Diga assim Casa-se-se comigo Na igreja E no papel Vestido branco Como que luando e mel Você tá bem? Você tá bem, Magali? Magali Então me dá o seu buquê que você vai dançar essa noite com os dois homens Aliás, aliás, os três contando com os três homens mais românticos dessa noite Pra vocês, diga assim pra mim, Daniel Almeida e Alessandro Costa Pra cima e eu pensei Eu sei que já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a tua mão Eu pensei E escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo Quem sabe solta a voz Serubim Diga assim Mais forte, hein? Na igreja e no papel Vestido branco Como que luando e mel Diga assim Pra mim Sim pra mim Eu prometo Sempre em ser seu amigo Na dor O sofrimento é dividido E eu lhe juro Ser fiel é o nosso encontro Na alegria Felicidade vem dobro E eu comprei Uma casinha Calma Modesta Diz Você não liga Pra essas coisas Te darei Toda a riqueza De uma vida Fazer o seguinte Só quem tá no clima Joga a mão pra cima 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 Bate na palma da mão É o Daniel Almeida Se desejou Bate na palma da mão Bate na palma da mão Esse é o soninho mais romântico do Brasil A minha banda vai jogar baixinho, Daniel E Pilar vai soltar a voz com a gente Assim eu quero ouvir Só quem tá apaixonado diz Então E aí Diga sim pra mim Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja Eu quero ouvir Então Case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de domingo A ver a mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja Diga sim pra mim Quem gostou faz barulho aí Aproveitando Aproveitando que Daniel Almeida tá aqui Vamos fazer aquela canção nova 20 reais essa foto Daniel 20 reais essa foto Vamos fazer agora aqui Qual? A canção do nosso DVD O nome da canção chama-se Baby Gravamos na Infortaleza Quase 4 milhões e meio De visualizações no YouTube É só Demais Vamos fazer ao vivo agora então Vamos lá Chama Corujão Chama As bolas de sabão 5 milhões 5 milhões Dão Almeida Alessandra Costa Seu desejo Falou que não sou O que você pensou Que nunca te amei Te amo E falou E falou também Que não é Me diga que não é Não verdade É o seu desejo Ao vivo Direto ao seu coração Vem lá Vamos lá Vamos junto Chama Corujão Eu não quero ouvir Ouvir você dizer Que não te quero mais Te quero Me fala Só quem eu sou Sou o seu amor E meu nem me deixa Ouvir Quem sabe Cante aí Baby Eu não posso mais viver Sem você Não dá Só você me faz sentir Esse amor Esse amor Que não vai ter fim Baby Eu não posso mais viver Sem você Não dá Só você me faz sentir Esse amor Que não vai ter fim Pode escutar assim, ó Errei, mas te pedi Nem pra você voltar Vem pra mim Vem, meu amor Nem me ver Vem, meu amor Sei que não será assim Pois não dá mais Sem você Eu não posso mais viver Eu não posso mais viver Sem você Não dá Não dá Só você que vai sentir Esse amor Que não vai ter fim Que não vai ter fim Só subia bem Vocês Eu já falei Eu já falei o que eu tenho Pra falar no camarão Então tá bom Cheira Te vejo no desejando João Pessoa Vai ter fim Estão prontos pro desejando De João Pessoa já? Mais de três horas De seu desejo Levo óculos de sol Amor e o biquíni Que de lá a gente sai Pra praia Viu? Vai ser tudo De lá eu puxo O trio elétrico Lá pra praia Vai ser demais Ó Tales Milano O que você acha? Não vou querer saber De você não Ô Jairo O que você acha Da gente fazer aquela música Chamada Sorte Boa? Bora Alessandro Você não descansa O amor vai Diz O que? O destino Quente Com certeza foi Foi Eu já não Consigo mais sorrir Só penso em você E do quando A gente Era feliz Correio Mas a gente Já vai amor Era Meus amigos Daniel Almeida Estê Quem sabe só Eu posso te ouvir Meu amor Nunca te esqueci Eu vivo Pensando em nós Mesmo longe Jamais deixei De ouvir Sua voz Era meu corpo Tô louco pra ti Ei Venha Bet Final pedido Venha Me perder Me perder Nos seus Engantos A meu amor Te Porra Baby Só penso em ti Só penso em você E do quando A gente Era feliz Ai a gente o que? Era feliz Meu amor Nunca te esqueci Eu vivo Pensando em nós Em nós Em nós Em nós Mesmo longe Jamais deixei Vou te ouvir Sua voz Era meu coração A loucura Deém Pra te encontrar E me jogarei E me perder Me perder Nos seus Me perder Meu amor E me perder Era meu coração Aqui Me perdi Me perdi Nos céus Era meu coração Louco pra gente E lhe jogarei Seus braços Me perdi Nos céus Me cantou Meu amor Dá até medo O que é, hein? Salma que é reza, né? É o seguinte Meu prefeito Benício E o ano O cheiro Vocês já ouviram Uma canção Que chama Não sou dessas Do nosso mais novo trabalho Ela é incrível E é o seguinte Alguém já falou Eu te amo pra você E disse Mas eu também amo Outra pessoa Tipo A três Dá certo isso? Os trizais Dessa noite Que me desculpem Eu quero um amor Só pra mim, meu Eu quero um amor Só pra mim Mais alguém Mais alguém Que é um amor Só pra você? Ai, ai Esse é o meu ex Não é esse Vou ensinar pra vocês Esse refrão pegajoso Agora que eu estou solteira Fica a dica Tá? Ouviu, Alessandro? Eu não sou dessas Quer ficar comigo Terminar com ela Casal é só de dois Se for de três Não presta Eu não E mulher é pior do que o FBI O que a gente não descobre Alguém vem e conta Mas teve mais gente, Alessandro Que aprendeu essa música Hoje pra cantar comigo Essa canção Pela primeira vez em forró Aqui, já Estreando pro Desejando Rodriguinho, meu amor Hoje eu canto com você Chama minha banda Boa noite, Pilar Faz barulho pra esse príncipe aqui Faz Canta comigo, Rom? Com certeza Meninos Ele me surpreende Ele me surpreende sempre A sua armadilha A sua armadilha já vem pronta Não vou me entregar É com você É com você É com você Você vai querer me beijar Depois vai me levar A sua armadilha já vem pronta 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 Eu queria ter tempo pra cantar com você a noite toda, meu amor Rodriguinho, deixa seu beijo aí pra essa galera incrível Obrigada, gente Ó, eu começo e você termina, tá bom? São eles O seu desejo Vamos de novo São eles O seu desejo Esse menino eu não aguento, meu Deus Obrigada, Rô No show do seu desejo, Alessandro O solteiro não tem um minuto de paz É hora do baú de milhões Com mais de 70 milhões de views O baú mais amado, assistido E respeitado do Brasil Especialmente pra vocês Na voz inconfundível do meu parceiro de palco, Alessandro Costa Tá na hora de abrir o baú Seu desejo Seu desejo Esse é o seu desejo Prepara o copo e o coração Viaja com a gente assim no tempo, vem Quem sabe são nós O tempo O tempo 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 Ser de novo adolescentes, fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes, me sentir apaixonado Rabiscando guardanapos, caprichando nas palavras Quem sabe solta a voz que não vir pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando, como as cinzas de um cigarro Meu grande amor, as lembranças ficam presas na montura de um retrato Foi Deus quem mandou o seu amor pra mim Que eu a já sou Perfumar meu jardim por a magia No seu abraço, vem Deguinho, amor Com seu jeito de amar, vem mel Com seu beijo, vem mel Seu desejo, vem mel Meu amor, é É lógico, vem É lógico, vem Com meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei E para sempre te amarei Para sempre Jane, perdi você de vez Só que eu não sei O que fazer O que fazer Jane, deve encontrar alguém Com um amor Igual ao seu Jane, o seu amor se foi De mim Oh Jane, eu sei Você não vai mais conseguir Me esquecer E eu vou estar em tudo o que Você for fazer E mesmo com outro amor E vai pensar em mim Lembram mais São mais Do seu desejo E eu vou estar em tudo o que Na melhor versão É a voz de vocês, de testemunha o nosso Minha cama está tão fria sem você, baby Meu corpo já não sabe o que é fazer, eu quero ouvir Vocês pediram, nós cantamos, nossa Minha vida é vazia, sem graça Com amor, um dia sem sol e eu vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você é o quê? Eu sei que não Nossa história de amor, eu sei Escuta a senhora Não acabou Eu sei que sem querer Eu magoei, eu magoei você Mas quem chorou fui eu Por não escutar o meu coração Eu não pude imaginar O que pudesse amar Alguém dando assim Eu fiquei tão medo e fugi Quero ouvir Mas o seu Minha cara a metade Minha cara a metade E você Você Meu amor Briguei até comigo Pra não te perder Alô Bruno, diz Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Oi meninas Olhe pra mim, seja capaz de falar sobre nós dois Se me quer pra sempre ouro É só um momento É o quê? É tão intenso quando eu amo Mas é só sair E me tratas como sempre Faça temor Eu te amo Mas assim não dá Pra mim não dá Fico desesperada A te esperar O tempo que parece não passar Eu em frente à TV Amor esperando por Amor esperando por Você e eu Feitos um pro outro A gente combina Eu fico nas novens Eu não fico em dias Eu também me sinto assim Muito preso a você Você conseguiu fazer O que ninguém jamais conquistou O meu mundo O meu mundo Te entreguei Tudo porque Eu te amo Tanto, tanto Te amar é meu maior prazer Eu sinto E sonho Mas sei Que você é real Não fico em dia Não fico em dia Amor Vamos parar, amiga? Eu fiz tudo por você Eu fiz tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor será que foi em vão Os sonhos e planos Então diz Diz que Amor Preciso ter você aqui Diz que Amor Meu coração vai ser só seu Diz que Diz que Tranque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Tanto que essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Amor Preciso ter você aqui Diz que Amor Eu fui a Entrei A vi sua foto e senti Foi ao seu quarto Acende Seu cheiro nos lençóis Eu só queria Aprender o Vamos cantar para a liga Mas me Me desculpe, amor Me desculpe, amor Me desculpe, amor Vou sonhar Me desculpe, amor Eu me sentir assim Bruno Olhe nós dois Olhe nós dois Olhe nós dois Não somos mais um só Quando eu teito você se levanta Quando eu chego Quando eu chego você sai Olhe nós dois Olhe nós dois Não temos tempo Você me dita Então Vamos 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 Superar Nosso amor Vai ser pra sempre, pra sempre, um pra cada É seu desejo Somos mais, ala firma Esse é o momento, mando com isso Fiquei assim sem saber direito o que fazer Amiga, perdi a noção de tempo e espaço Só sei que meu corpo pediu, eu tive que obedecer Naquele instante eu nem conseguia pensar Vem, bebê Palavras se perderam, somente os olhos deram O que a gente desejava, era só vocês e eu Dos dois, só se entregando aos poucos Dos dois, se vendo pro outro E eu só quis ouvir Respiração E o que a gente desejava, que mais O que a gente desejava, que mais Poder sentir aquela sensação O que a gente desejava, que mais Quem é desejero faz barulho, é Obrigada meus amores Obrigada pelo carinho Por ter ficado, curtido, cantado, dançado, beijado na boca Que bom que a gente fez e faz parte da vida de vocês Todos esses anos Vocês arrasam demais Sempre se conta por aqui, né Alessandro? Foi tudo lindo Agradecer mais uma vez Agradecer mais uma vez ao nosso prefeito Benício, obrigado pelo carinho Aos 266 anos Aqui de Pilar Galera do Cubano Live Transmitindo tudo ao vivo aí Obrigado também Tamo junto com vocês Tá bom? Alô, Preta Silva Abração Alô, Rei Baqueiro Tendo com a gente Abração Jonas Alô, Matheus Fábio Gás Landoaldo Abração Todo mundo com a gente Viu, Alessandro? Tirei essa selfie Linda Alô, Julião Quem gosta do seu desejo Não, tchau, não, tchau Não, tchau, não, tchau Tchau, tchau Obrigado Valeu Obrigado Deus abençoe cada um de vocês Valeu Legenda por Sônia Ruberti